De repente ela disse adeus, do nada desapareceu Fiquei aqui sofrendo tanto, perdi o amor dos sonhos meus Será por onde ela anda, eu fico a te imaginar Será que ela já tem outro, e por motivo não quis me falar Eu olho nos cantos da casa, chorando a te procurar Já fiz de tudo e não tem jeito, sei que ela não vai voltar Por onde ela anda, preciso te encontrar Vou procurar o meu bem, eu vou pra outro lugar Não vou ficar sozinho, a te esperar Eu vou buscar o meu amor, preciso te encontrar Será por onde ela anda, eu fico a te imaginar Será que ela já tem outro, e por motivo não quis me falar Eu olho nos cantos da casa, chorando a te procurar Já fiz de tudo e não tem jeito, sei que ela não vai voltar Por onde ela anda, preciso te encontrar Vou procurar o meu bem, eu vou pra outro lugar Não vou ficar sozinho, a te esperar Não vou ficar sozinho, a te esperar Eu vou buscar o meu amor, preciso te encontrar Por onde ela anda, preciso te encontrar Por onde ela anda, preciso te encontrar Por onde ela anda, preciso te encontrar Eu vou procurar o meu bem, eu vou pra outro lugar Não vou ficar sozinho, a te esperar Eu vou buscar o meu amor, preciso te encontrar Alô, Cláudio Soares, grande compositor Pode, sei que vai arrepender Amanhã vai ser tarde demais Pra você voltar atrás Pode, eu não posso impedir Faça o que o coração mandar Some daqui Mas quando a solidão bater e o coração doer Nem lembre de mim E vá pra muito mais distante Vai viver como antes Eu prefiro assim Eu prefiro assim Pode, eu não posso impedir Faça o que o coração mandar Some daqui Mas quando a solidão bater e o coração doer Nem lembre de mim E vá pra muito mais distante E vá pra muito mais distante Vai viver como antes Eu prefiro assim Eu prefiro assim Eu prefiro assim E vá pra muito mais distante Eu prefiro assim Eu prefiro assim Mãe, foi você que me fez sorrir Foi você que me fez chorar Foi você que ensinou meus primeiros passos para caminhar Te amo e pra sempre vou te amar Já não sei como te deixar Pois não quero seguir meus sonhos Sem ter você para me guiar Mãe, você é a coisa mais linda que já vi no mundo É a ração de todo sentimento forte tão profundo Sei que um dia eu tenho que seguir em outra direção Mas você sempre vou levar o meu coração Te amo e pra sempre vou te amar Já não sei como te deixar Pois não quero seguir meus sonhos Sem ter você para me guiar Mãe, você é a coisa mais linda que já vi no mundo É a ração de todo sentimento forte tão profundo Sei que um dia eu tenho que seguir em outra direção Mas você sempre vou levar o meu coração Mas você sempre vou levar o meu coração Mas você sempre vou levar o meu coração Mãe, você é a coisa mais linda que já vi no mundo Mãe, você é a coisa mais linda que já vi no mundo É a coisa mais linda que já vi no mundo Mãe, você é a coisa mais linda que já vi no mundo